Hoje tem baile na favela Presta atenção que ela tá querendo Eita mina abusada Vem desenvolvendo, ouve trem que tá mandando vai novinha Essa fada vai com força fortalece Na velocidade que a buceta sobe Na velocidade que a buceta desce Desce, 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 desce 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 Desce, 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 desce Desce, desce Desce, desce 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 Vai beber não para não para, não vai Desce, desce 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 Gente tem baile na favela Presta atenção que ela tá querendo, retamina abusada Vem desenvolvendo, vem tem que tá mudando, vai no aviso Essa foda vai com força quando alhece A velocidade que a buceta sobe Você tá desce, 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 você tá desce, desce Você tá desce, desce, você tá desce, desce Você tá desce, desce, você tá desce, desce Vai bebê, vai bebê, desce, vida, vai Desce, 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 você tá desce, desce, desce F7 paredão, derrete paredão Desce, desce, selva paredão Pode a minha luz, é da seu filho da puta Deixa a marca de tapa na minha filha Foda a sua buceta, sua filha da puta Deixa a marca de tapa na sua bunda Tu fica de quarto, o barulho tu vai escutar De quatro bate na bunda, vai Pau, 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 pau Bate na bunda, Mirelli, vai Vai, Afrika, Nick Vai, Preta, Raim Vai, Raizona Bate na bunda mais uma vez, vai, vai, vai Vai, Raizona Vai, Raizona Bate, Blogueirinha Bate Bate por favor, bate por favor Bate por favor Bate por favor, bate por favor Bate por favor Foda a sua buceta, sua filha da puta Bate por favor, bate por favor Boca a minha buceta, seu filho da puta Tu fica de quatro, carulho, tu vai esculpar Pá, 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 pá Escolta essa porra De quatro, de quatro, vai, vai, vai Pau, 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 pau Fala com o treino Viu, viu? Pá, pá, que parada é essa? Nove, nove, trinta e cinco, trinta e cinco, trinta e cinco Há cinco produções Amanheceu, vamos lá pra casa Amanheceu, vamos lá pra casa Sabe que na hora H, o G me desce e para Sabe que na hora H, o G me desce e para Ui, ai, ai, ui, 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 ai, ui Ui, ai, ui Eita que pô é essa, velho? Ui, ai, ai, ui, ui Escuta aí, binguinha Escuta aí, binguinha, escuta aí, binguinha, vai Ui, ai, ai, ui, ui Abão gosta Ui, ai, ai, ui Ui, ah, ah Pô, olha o rapaz aqui, deixa eu falar O vizinho do outro lado da parede, pô, querendo escutar as coisas Tá ligado que a gente bota pra estralar, aquele jeitão, né? Dá dedo, pô, ó Sabe que na hora H, o gemido é sepa Ui, ai, ai, ui, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui Ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui Toma vida, toma Ui, vai, ui, vai, ui, vai Ui, vai, toma Toma, tem uma santa Toma, toma Toma, vai, vai, vai Oh O som dos paredões